Música Nesta terça-feira, 23 de junho, o Ministério da Educação criou um grupo de trabalho que vai identificar experiências de sucesso em inovação e criatividade na educação básica em todo o Brasil. São pessoas ligadas a universidades, centros de pesquisa, escolas e até mesmo instituições que promovem a educação fora das salas de aula, do ambiente escolar. A ideia é formular diretrizes que favoreçam o desenvolvimento dessas experiências nas escolas. O grupo vai ser coordenado pela assessora especial do Ministro da Educação, Helena Singer. Música A gente espera poder encontrar as experiências inovadoras, criativas em educação no Brasil, a partir de um edital, talvez, um chamamento para que experiências, tanto em escolas, quanto instituições educativas não escolares, instituições ligadas, centros da criança e do adolescente, ONGs, polos de educação ambiental, polos de educação para a paz, enfim, diversas experiências educativas que podem inspirar a educação básica também nesses aspectos da educação criativa, né? Ou da criatividade na educação. Música Criar um portal do MEC é onde essas experiências sejam divulgadas, conhecidas. Também pretendemos que nesse portal a gente divulgue as instituições que apoiam o desenvolvimento desse tipo de experiências. Então, a ideia é que a gente consiga criar indicadores que mostrem os resultados dessas experiências e a gente apoie não só divulgando, mas fortalecendo as relações dessas instituições com as secretarias de educação, municipais e estaduais, para que elas possam inspirar outras experiências nas suas cidades, nos seus estados. A lei de diretrizes e base da educação abre inúmeras possibilidades de organização da instituição escolar mesmo e às vezes faltam referências, as pessoas não sabem, as redes não sabem muito como criar de uma outra forma. Então, conhecer outras experiências que já existem no Brasil pode ser muito enriquecedor. Música Música Música